Hoje eu sei que pensar incomoda como andar na chuva Ainda mais se eu tiver de trocar calça larga e blusa O DT que tu me acusa Revolução, me travam na giratória da discriminação O que foge pensando é falta de educação Vou madestrado pra aceitar, pra raciocinar não Os privilégios pra minoria, desigualdade é hereditária como as capitanias Aqui o homem de bem é o homem de bens Que tem uma Mercedes-Benz, traz a maldade nos james Sem filho vai deixar herança pros poodle Tem de tudo mas vai buscar pais no Google Condomínios de segurança máxima pra ricos de alta periculosidade Se dinheiro é poder, liberdade Por que tanta cerca e tanta grade? Quem planta guerra não colhe a paz Vai voltar em dobro a injustiça que você me faz Quem não liga pra real, só pra novela global Quando ligar pro futuro vai dar na caixa postal A vida é fazer o bem, sem pedir nota fiscal A vida em si não tem nem um manual Tratado como animal, desde os tempos do cabral Mas pode pôr no jornal que o redo não é curral Lembra da pena? A que assinou a abolição? Então agora os pretos cumprem pena dentro da prisão Meu povo pena, me dá mó pena, irmão Mas perder a fé? Não, vale a pena, não Tô vivão, firmão, independente do que o mundo pensa de mim Sigo em frente à sociedade dizendo que nós é marginal Cansa, mas nós prova o contrário, luta e sempre alcança Tipo de gente que não aprendeu ainda Que é da lagarta feia que nasce a borboleta linda Aí, todo ser humano sonha em ser rico, né? Fiquei pensando Será que algum rico sonhou ser ser humano? Sei não Campanha não se esquece, tudo que sobe e desce Meu povo só revira aquilo que você causou Quem bate não se lembra Meus cortes